Confira os principais destaques do Jornal Diário da Região deste sábado, 14 de julho. No caderno Cidades, promotor investiga abandono de obras da Vila Dignidade. Homem traído é indenizado por ex-mulher e amante. Coxinha do Marcondinho é destaque do boca em boca. Em política, em nota, Oscarzinho se diz indignado com acusação de crime sexual contra menor. E para finalizar em esportes, América estreia na Copa Paulista neste sábado, às 7 da noite, no Teixeirão. Diário da Região, leitura imprescindível.